Música Oi gente, pastor Lucas Arnaldo Eu estou aqui para trazer uma palavra de paz ao seu coração Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 7 diz assim Combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé Eu estava refletindo sobre essa palavra recentemente, inclusive compartilhando com a igreja Falando sobre as lutas que a gente enfrenta Elas são normais, a gente precisa entender isso Que as lutas, elas são normais, elas vão existir sempre Ou seja, você nasceu, você vive Então você vai enfrentar a diversidade O próprio Cristo já nos dizia isso Porém, já que vamos enfrentar essas adversidades Precisamos tomar uma decisão sobre a postura diante das lutas E eu quero chamar você para combater o bom combate Ou seja, fazendo tudo o que precisa ser feito para vencer as batalhas Não deixe para depois, não deixe para amanhã Não deixe as coisas crescerem na sua vida O problema, ele não pode crescer Não pode se transformar no que a gente chama de bola de neve Combater o bom combate é ir então de encontro e resolver logo Se tem uma dívida que precisa ser sanada, vá buscar a solução, vá buscar a negociação disso Se tem um problema familiar que precisa ser resolvido, vá conversar para poder resolver essa questão Mas combater o bom combate, lembre-se, é tomar a decisão de resolver o problema Completar a corrida é fazer tudo o que está ao seu alcance Não desista Não adianta começar uma mudança e parar no meio do caminho Não adianta começar uma etapa dentro do seu trabalho, dentro dos seus estudos Ou dentro da sua própria casa Ou quem sabe espiritualmente falando Começar e desistir Não, complete a corrida Mas a base de tudo isso é que você guarde a sua fé Ou seja, que tudo seja baseado na palavra de Deus Que Deus seja sempre a tua esperança Que você guarde isso dentro do seu coração Pois assim, você vai combater o bom combate Vai completar a corrida E vai guardar a fé Deus abençoe Deus abençoe